O FIA custeia programas, ações e serviços para garantir os direitos das crianças e dos adolescentes. Muita gente não sabe, mas o Fundo da Infância e Adolescência arrecada recursos que são doados por contribuintes do Imposto de Renda. Ao fazer a declaração, qualquer cidadão pode doar. A verba é aplicada em projetos e instituições. O deputado Vicente Caropreso, do PSTB, lembrou que as doações ao FIA podem ser feitas até o dia 30 de abril. O parlamentar alertou também sobre outra questão relacionada a crianças e adolescentes, a adoção tardia. São muitos os jovens que chegam aos 18 anos sem ter sido adotado. A preocupação do deputado é quanto ao futuro deles, sem uma família ou a mínima estrutura para seguir em frente. É uma grande preocupação da comissão tocar nesses assuntos, fazer com que a adoção seja algo mais fácil, menos burocratizado. Vamos trazer, portanto, lideranças do Ministério Público, do Poder Judiciário, do Poder Legislativo e outras situações importantes para que a gente torne a adoção um tema corriqueiro no seio da família do catarinense. Obrigado. Obrigado. Obrigado.